Conhecido como locutor das mil palavras, seu estilo de apresentação era diferente para o estilo da época. Sempre usou um português correto e boa dicção. O que era seu diferencial? Edgar de Souza fez história no rádio, deixando seu nome consagrado entre os maiores radialistas que o Brasil já teve. Em uma época onde a maioria da população morava na roça, Edgar se consagrou no rádio, apresentando grandes nomes da nossa música sertaneja. Este é o vídeo de hoje, a história de Edgar de Souza, o locutor das mil palavras. Deixe aí nos comentários, você lembra de Edgar de Souza? E você prefere os radialistas das antigas ou os radialistas de hoje? Comente aí, essa eu quero saber. Edgar de Souza nasceu em Salvador, Bahia, no dia 17 de junho de 1932. Sob o signo de gêmeos, trabalhava no serviço de alto-falantes em sua cidade natal, quando decidiu tentar o rádio no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi difícil, mas após certa persistência, conseguiu um emprego na extinta rádio Piratininga, São Paulo. Seu grande sucesso foi alcançado na Rádio Globo e Rádio Nacional, onde apresentava então o programa sertanejo, gênero que o consagrou. Amante da música sertaneja, Edgar de Souza gravou também muitas músicas, tendo lançado alguns discos, embora se consagrou mesmo como o locutor das mil palavras. Edgar de Souza fez história na Rádio Globo de São Paulo. Sempre se poutou pela divulgação da música sertaneja de raiz. Apresentou por mais de 25 anos diariamente, no horário de 21h a 22h, pela Rádio Globo Paulista, o programa Edgar de Souza. Voltado então para a divulgação da música sertaneja. No final da década de 70 e início da década de 80, apresentou também na Rádio Globo, às terças-feiras, no horário de 20h30 às 21h, o programa Tião Carreiro e Pardinho, divulgando músicas e shows da dupla Tião Carreiro e Pardinho. Com um português impecável e conhecedor de muitas palavras, que então não eram utilizadas no rádio, Edgar foi pioneiro, se consagrando como um dos maiores radialistas que o Brasil já conheceu. Atualmente, realizava seus trabalhos na Rádio Tropical AM em Curitiba, Paraná. Fazia seu programa como antigamente, levando a música sertaneja a raiz. Ele que conhecia muito sobre a história, pois acompanhou no dia a dia diversos artistas, como Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Abelarmino e Gabriela, entre tantos outros que fizeram parte da nossa música. Em seu programa, ele também contava curiosidades, fatos que presenciou em todos esses anos de vida. O radialista, que levou alegria para milhares de brasileiros, nos deixou no dia 18 de julho de 2007, vítima de parada cardíaca aos 75 anos de idade. E assim, a voz que encantou gerações, se calou para sempre. Seu corpo foi cremado. Deixe aí nos comentários, não esqueça, você lembra de Edgar de Souza? Comente aí. E você, prefere os radialistas das antigas ou os radialistas de hoje? Comente aí, eu quero saber. Radialista, enfim, eu não sei falar deliberadamente errado. Então, eu encontrei uma linguagem arcaica, uma linguagem obsoleta no rádio em São Paulo. O pessoal falava de propósito, em Té-Minhã, Bás-Noite. Eu não sei falar assim, mesmo que eu queira, eu não consigo. Então, eu acho que o rádio tem a finalidade de instruir, educar, se possível, ensinar e divertir. Obrigado, Zé, obrigado, Zé, por tudo que você fez para salvar minha mulher. Até o próximo vídeo. Eu sou Marconi Miranda, a voz do além. Estou indo embora, mas eu voltarei.